Tá aí uma dúvida que quando eu souber eu te respondo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu espero Certo aí? A gente falou de pau, ele sumiu né Porra, eu já ouvi um pessoal ganhando um Xbox One X, véi Eu não ganhei não Você ganhando eles no Xbox One X? É que aqui em Curitiba dá mais pra chegar, né Deve tá vindo É que aqui em São Paulo eu normalmente chega rapidinho, então eu já desisti Eu já tô só chateado Pessoal da Xbox quiser mandar um aí, ficaremos muito agradecidos, viu Que foi? É, a gente falou dessas merda, tem mina na live, né mano Foi protegido novamente, você localizou uma bomba, vá lá e se ativar Desculpa a dona Sony, a mãe da Bianca Nossa, isso aí tá mole Aí nunca mais vai pôr a cara ali esse fudido Pessoal precisa falar de novo de pau Aí nunca mais vai ter pau Tinha um cara na escada ali Ô, bicho Aí, cê me trollou, hein Vai deles, vai deles, atividade, atividade, vai Atirando uma granada flash Ah, o cara nem tava aqui, velho Inclusão, velho Aí, tendo a Operação Rússia E o cara em cima Patrícia usa camisinha GG, é a good game Ó, tem um brocha no chat ali O Aldebaran manja Se o problema for psicológico, ele não tem vontade Aí o pau não sobe Se for algo físico e biológico, ele quer, mas não consegue Entendi, mas isso faz sentido Agora a gente sabe tudo sobre o brocha O Aldebaran, aí você preferiu tomar o remédio ou instalar a bombinha no peru? A dona Sônia tá pistola com esse papo Pô, a dona Sônia, a dona Lúcia Fica lá, esses meninos bobos É Vai estudar, menino Fica aí vendo essas bobices Essas bobiças Ai, a bobiça Esse menino velho e bobo falando bobiça aí Na minha época não tinha isso Na minha época Eu enxergava o aperte branco Eu enxergava o aperte branco O mundo era sépia Tem drone na cozinha A tecnologia, viu? O vice O vice Eles vão melhorar essa skill do vídeo, velho Faz muito sentido Não, não Nossa, era o garagem Ó, louco Ó, louco Duvida pra ti Mano, derrubei, hein Sou recarregando Ah, me pegou Da onde? Da, atrás da vã branca Da janela grande Ah, caralho Tomei que o Jesse What? Ganhamos Nem vi o que aconteceu Mas ganhamos Pô, louco Ah tá Pensei que ele tinha matado O maluco Naquele pool ali Ó, maluco No mole Minha mãe chama a Laury E ela falou que gostou de vocês Ô, Laury Então depois Me segue no Instagram aí E tal Manda uma foto O Patife não gosta O historinho O historinho Você pode seguir lá Depende, velho Se já viu o pau dele Você tá traindo o seu mulher Não, vocês estão enganados Que história é essa? O Patife que não reforça nada Porque você já viu O pau é trair Então a gente tá fudido Né, mano? Né, porra Não, a gente não O que é aquilo que a gente fez? Eita, a delícia Assim é Você me deixa encabulado Tem alguma menina no chat ainda? Ou a gente pode começar A falar suas coisas Acho que todas saíram Pô, muito boa, Pamuê Puta vida, top Ô, amor Puro suco do milho Tamo num debate aqui Olhar o pau do amiguinho A traição Não Pra namorada O cara olhou o pau do amiguinho A traição Não, eu realmente Terei traindo o Driz Mas a pergunta É mais pontual ainda É mais pra você mesmo Daí eu fico olhando o pau dele De vez em quando Não Não, não, não Peraí, peraí Vamos acertar Eu não tô olhando pra periquita De ninguém Pera, pera Do pau do amigo Pau do amigo E não tem nada de pegar não Quer dizer, só as vezes Só olhar e pegar As vezes Aí eu achei errado Aí eu achei Ela tá em cima, hein A tua esquerda é pra te ver Ah, mano Caralho, velho Eu vi aquele negócio bugado ali Eu não sabia se era ela Se não era Se era a bomba Se era não sei o que era Até agora Atalho no corredor Queee Stopa mesmo, bro Ele tá mirando no chão Nossa, socorro Ô louco O último inteiro dos caras quitou Eu tinha que ligar pra você Ah, eu tinha Não, ligar não Tem que fazer pelo site Eu tenho que ligar amanhã, né Você vai querer torta Ou você acha que você aguenta Agora eu quero tirar a festa Ah, não aguenta Você quer torta de frango Você quer? Não, não Tô cheiaço Tô cheiaço Como é que eu quisesse Nós, amor É nóis Ó, a Elisa tá ali ainda Falou que tá ali ainda Realmente fazendo essas perguntas Você e o Drizzy juntos É da hora Sei lá Acho que poderiam criar um canal A gente podia, né, Drizzy? Podia Falando de Pinto Pinto Brothers Os Pinto Brothers Ultimate Ultimate A gente faz o Ultimate Trocadilho Só que de pau E é tipo o Gincana do Pão, tá ligado? Como é que é? Em vez de ser de rir A gente vai na cadeia da Gincana do Pão Ah, do Pão? Caralho, essa é boa Ah, que nojo, não Ah, não, too much, guys Too much A gente ultrapassou aquela linha Aquela sensível linha Do limite Ultimate Trocadilho Ultimate Trocadilho Ultimate Trocadilho Ultimate Trocadilho Ô, louco, você veio pulando Não, Homem-Aranha Pai da Man Pai da Man Será? Calma, espera Espera 5 segundos Quando tiver 55 a gente pula Vai na live, querido Agora Não, não é que não Cur Socorro Ó, ó, a gente acelerando É no Norte É no Norte É no Norte Sim, na moralzinho Entra no live dele Tá live agora Opa, e aí? E aí, pede fim E aí E aí Tô muito na cagada, velho E aí, patinho feio E aí E aí E aí E aí E aí Tá quieto demais Na passagem Afastar da área de explosão Tudo pronto pra acabar com a energia deles Agradeço a esse cara, mané Tão fora ainda Tão em cima da Clara Boy Um deles, pelo menos Desfudido, né Granada Cargulha não preparada Ah, é bueno, tá estourando Tá de cima Vale a pena comprar Vigil Vale não Não Uma merda, mané São mais do Kaep Tá aqui do meu lado, Drede Seu que ela tava mais perto Eu ia tentar meter a facada Ah, mas ele tem metralhadura A do Kaep Ah, ele tem uma arma, né Ele tá bom Mas a arma do Kaep É muito boa, velho Ai, ai Caralho, moneque A parte foi arrumar que eu arrumei, queridos Agora tá comunicável Uma partida sobre piroca Uma partida sobre pirocas Uma partida sobre piroca